Poxa, cara, quero é preparar aqui pra nós fazer uma matéria exclusiva, mano. A fiota é... Poxa... Caraca! O que você pensa aí, mano? Caraca! Olha ele aí, galerinha, um bravo. Mano, falei pra você que nós íamos gravar o carro seu um dia desse e eu falei, falei. Fala, jovem! Abandona! Já se apresentou pro canal? Aí, galera, meu nome é Wesley, mais conhecido pelo Pai do Aguí, pessoal como Narinas do Passat, né? Aí o carro sempre vira a nossa sobrenome, né? Ah, quem é o Wesley? Não sei. Agora quem é o menino do Passat? Não, mano, já aconteceu, né? O cara me cumprimentou. Ele me cumprimentou e falou, mano, quem é esse mano? Será, né? Aí ele falou, ô, Jovem, agora eu sei quem é esse outro, é do Passat, caralho. Você tá maluco. Cara, vamos começar a falar um pouquinho, né? Que ano que é seu carro? Ah, ele é um Passatinho aí, 1984. Creio eu aí que ele veio lá do Paraná, viu, gente? Que eu andei pesquisando como que funciona pra puxar a placa e saber de onde o carro foi emplacado a primeira vez. É? Como que você tem a... É pela ali a... A letra do começo? Pelas primeiras letras aqui. A X é Paraná e tem terra vermelha nesse carro aí. Meu Deus do céu. Nossa, eu já fui pro Paraná, mano. Já? Já. Só o terrão. Cara, não tem como, né? A gente vai ter que começar falando dessa frente, desse carro, né? Se você quiser apagar lá o farol, né? Porque senão você já viu, né? Tá frio, mas porrar o carro nesse brum é... Sei lá, né? Bom, frenteira, né? De original, só quando saiu da fábrica. Ixi! Pô, a frente aqui, a gente... É, no começo ele tinha para-choquezinho preto, era todo originalzinho, símbolo da Vox. Aí eu tive um acidente há uns três anos atrás. Aí eu já vim mexendo, né? Coloquei esse para-choquezinho cromado. O pessoal acha bem... Gosta bastante. E aí os faróis, por incrível que pareça, eu bati ele de frente, é os mesmos faróis originais. Caraca, mano! Não, tu vai em bagulho original, né, pai? Eu tenho uma lojinha, uma oficininha em casa, né, de restauração de farol e modificações em geral, né? E aí eu consegui recuperar, graças a Deus, abriu e fez um trampo bem difícil, mas a gente recuperou. Nossa, mano! Parabéns, velho, que é difícil recuperar mesmo. Aí a gente foi atrás de grade, de tudo. Tem Passat que vem com frizzinho original, mas esse daqui eu comprei e fui fazendo bonitinho. O símbolo da Audi, muita gente pergunta, tá? Mas pra quem não sabe, o Passat é meio que um... Foi feito no molde de um Audi, se eu não me engano, um A50 o nome. Não sei a gente saber, não. Aí foi na época da junção, tanto que muita peça desse carro tem símbolo Audi. Então, em outros países tem o... Você vai olhar, você vai falar, puta, é um Passat, mas não, é uma Audi. Então a gente faz essa brincadeira aí. Muitos Passats tem. Eu achei maneiro, decidi colocar. É, garrafinha de Velho Barreiro. Não, é, eu tava fazendo, né, um vídeo lá pro andar baixo e eu falei, caraca, mano, é do Velho Barreiro aqui, pai. É, porque como o carro bebe, né, nada é melhor do que dar caixão também. Não, você é louco, eu tô louco pra tomar uma pura também. Meu Deus do céu, tá um frio bravo, galera. Eu tô gripado. É, mas é isso aí. É um carrinho que eu vou falar pra você que quando bate pé de peça é difícil de montar, não. É complicado achar, quem tem pé de muito caro, mas a gente vai indo, né. Vou pé de patinho ali quebradinho e eu tô atrás e uma hora eu vou achar quem me vende. Ah, é, mano? Pra conseguir as peças dele tá difícil mesmo? Tá difícil. Nem mesmo na internet hoje em dia? Não, é bem difícil. Às vezes você até acha, você clica pra comprar, tá lá, sem estoque. Putz, isso aí é foda, mano. Cara, essa ideia, mano, na frente é genial, porque não tem um que não para pra olhar e tirar uma foto, mano. É a identidade do carro essa garrafa. Nossa, você tá maluco. Ela tem o Instagram, não tem? É, passa a terapia. Passa a terapia. Quem quiser seguir lá, tem bastante coisinha, posta o carro do pessoal também. Bem legal. Aí, galerinha. Olha a rodinha da BBS, essas rodas é qual? Modelo exatamente? Aro, perfil? Ela é modelo Zunk, né, réplica BBS. Ela se diferencia da BRW e de outras, pra quem muita gente não sabe, porque é o seguinte, a fixação dela é por parafuso. Então, quem tiver uma Zunk e tiver que comprar a tampa, tem que tomar cuidado. Porque se vir sem um parafuso, é fixação interna e ela não consegue prender. Caraca. Então, foi essas tampas aí eu coloquei tem três dias atrás aí, que foi difícil de achar também pra comprar, porque geralmente é de encaixe, né? Aí ela era preta, antes eu coloquei com esse logo branco, ficou bem bonitinho. Mas ainda tem que dar uma reformadinha, né? Porque o rapazinho que era dono dessa roda era de um lugar que só tinha roda de paralepípedo. Nossa! E as bordas dela já veio toda mastigada. Ela é que aro? Aro 17. Aro 17? Perfil? Eu acho. Ah, lá, aro. É um... Aro, né, tá? Acho que é 185... Ah, tá bem aqui, ó. É 35 aqui, né? Eu acho que é. Nossa, mano. Caraca. Eu não dei lei, mas acho que é 185, 35 o perfil dela. Mano, ele tá baixo, né? Já deu pra perceber que agora é fixa. Já foi mais baixo, já, né? Já foi mais baixo? É, aí a gente vai passando os anos, a gente vai se irritando, que onde eu moro pra chegar em casa é mais de 50 lombadas. Isso é louco, eu não aguento. Aí a gente levanta um pouco. Não travando todo dia. Mas tá bom, assim tá perfeito, não vai descer nem vai subir mais. Aí tá na fixa, então, no caso? É a rosca tipo fixa, né? É a rosca tipo fixa. É rosca, mas a gente só deixa assim e assim fica. Rosca de linha? É... É padrão, é padrão. Padrãozinho? É. Chique, mano. Rosca padrão. Cara, a cor desse carro aqui, ele se enquadra em qual estilo, mano? É o cor, certo? Você que decidiu dessa forma ou você pretende estar fazendo uma reforma, algo do tipo? É, não, desde o começo, assim, eu gostava dos HAT e tal. Então, assim, pra quem conhece ele das antigas, já sabe que ele foi HAT mesmo, mas, igual eu falei, depois do acidente, teve um monte de vistoria com o Detran, com um monte de coisa. Eu saindo da funilaria por conta de batida, essas coisas, o policial levou pro parque. Putz, aí é oço. É, aí eles implicam em tudo. Então, o HAT não se enquadra, digamos assim, nas leis, né? Que dá mau estado de conservação e afins, né? Mesmo sabendo que a gente cuida mais dos nossos carrinhos HAT do que da gente mesmo. É. Mas, enfim, aí eu tive que alterar algumas coisas. Igual essa cor aqui, eu tive que jogar há pouco tempo atrás, porque na hora de fazer a vistoria, o Detran não aprovou a cor que ele era, com os ferrugem, então ficou meio assim. Que cor que ele é, mano? Ele é cinza no documento. Cinza no documento. Aí eu joguei esse cinza meio durepox aí pra dar uma disfarçada. Mas, mesmo assim, ele mantém a essência, né? Um carro, o HAT é um carro bem estrito. É, porque quando eu vi ele pela primeira vez, ele tava bem no estilo HAT look, né, mano? É, a corzinha dele é um pouco diferente. Já faz quantos anos, mano, que a gente fala que vai fazer essa matéria exclusiva? Ih, já tem uns três anos. Mas falei que o maior é esse aí. Mas tá bom, pô, sempre chega. Saiu, pai, tô falando. Aí tem aí, infelizmente, a batida aí, né? Que o miserável pagou metade, meio que não pagou. Putz, dá mal a dor, né, mano? Dá dor, né, mano? Nosso xodózinho, mas a gente vai resolver isso aí. Última vez que vocês estão vendo ele desse jeito, viu? Que provavelmente aí até mês que vem ele vai vir com bastante novidade. Eita, é da hora, mano. Vai dar um tapa legal, mas não vai perder a essência street dele, ratão, assim. Top. Então já sabe, né, galera? Deixa o like, se inscreve pra acompanhar todos aí, né, a evolução desse projeto. Vou mostrar aqui um pouquinho da traseira, daqui a pouco eu vou pedir pra ele abrir lá. Se eu puder falar aí das novidades que tem aí na parte de trás, originalzinho, pá. Beleza. É, a parte de trás aqui as lanternas que estavam nele desde quando eu tinha eram as do Pointer, que é uma com as faixinhas. Só que essas daí um cliente meu me presenteou, eu tava em bem melhores condições, que é a do Passat LS mesmo. Do LS? É, uma lanterninha mais simples, mas eu achei que ficou bem bonitinha e por ele tá inteirinho, assim, a gente aceita o presente e coloca. Bom, não, aí tem mais valor, né, porque a ideia do Hatlook é pegar as coisas, né, mano, que você ganha e que você mesmo desenvolve. Tem muita experiência boa aí, tem bastante história aí, tem bastante peça aí, tem bastante amigo envolvido. Da hora, é top, mano. Então já vão dar um salvinho nos colegas aqui, né, pai? Chique. Pediu pra você abrir lá o porta-malas pra nós dar uma espiada? Então, o complicado desse som é que assim, eu sou um cara que gosta do carro baixo. Eu gosto de correr, então o motor tem algumas coisinhas e eu adoro o som. Então a gente tem que mesclar as coisas, né? Só que aqui o Passat é um carro complicado, né? Tem um modelo que abre até aqui em cima, que é o Três Portas, aí dá pra você pôr o som até falar chega. Só que esse é um porta-malas enorme. Porém, a boca onde entra o som é muito curta. Então eu tive que mandar projetar caixa e tudo mais e o som fica bem desmontado dentro da mala, né? Aí a gente tem que carregar ele desse jeito, mas quando a gente vai tocar, a gente monta a corneteira em cima dos alto-falantes, liga os ledzinhos que eu também fiz tudo em casa. É tudo bem ratão, bem caseiro. todos os estrobos foi eu que fiz em casa. Caraca, mano, da hora. Aí a gente monta... O top tá com os alto-falantes aí de quanto? É de 550 RMS, é bem fraquinho assim, mas assim, a gente colocando as peças certas, processador bom, módulo bom, a gente tinha uma potência bem legal. Ah, mas você sabe ajustar tudo bonitinho? Porque eu tinha soma, mas não sabia ajustar não. Mas quando cai na mão do cara certo, o cara transforma o soma no ajuste. A vivência faz a gente aprender as coisas. Aí, como você falou... Pode falar, pode ficar bom. Uma curiosidade também dele, porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de roxo pra caramba, né? Aí a mala dele, eu pintei da cor do Corsa, 1997, a mala. É que aqui tá bem escuro, não vai dar pra ver, mas a mala toda dele é roxa, assim como o cofre do carro. Não, daqui a pouco nós vamos mostrar o carro. Calma. Aí tem a mudança de tonalidade pro roxo do som, né? Pra dar aquela quebrada, até o quadro do carro é roxo. Nossa, é da hora, mano. Cara, eu percebi, né, que você falou que gosta de acelerar e gosta de som. E geralmente, quando a galera gosta de acelerar, faz uma mudança no escapamento. Tem alguma mudança? Ah, direto toda a vida, né? Daquele modelo. Inclusive, foi a primeira coisa que eu fiz no carro, foi isso. É mesmo? Eu tô falando? É, a primeira coisa que eu fiz foi mexer no escapamento. Nossa, a primeira coisa que eu fiz no meu Voyageão também foi meter o escapamento, 4 e 1. Bom demais. Top, né, mano? É, é isso aí mesmo. É 4 e 1 lá na frente, direto até atrás, só que de tanto pegar no bando, cai um pedaço, né? A gente vai lá no menino pra ele colocar de volta, mas ele vem até atrás com... Dá, né? Dá doida, né, mano? É, a ponteirinha dupla de Dodge. Fica bem legalzinho, mas a gente já vai colocar de volta. Chique. Mas o barulho não tem o que fazer, né? Tem que ter. Acaba no finalzinho a dar uma aceleradinha, só vou dar uma brincada. A gente tá no lugar de boa. Respeite os mais velhos. O choro a seguir é livre públicos. Caraca, é da hora, hein, mano? Aí, ó. Cara, vamos mostrar a interninha dele pra galerinha? Tá, vambora. Interninha tá meio bagunçadinha que a gente não esperava, né, Fiote? Não, não faz parte. Eu falei pra você que nós vamos fazer a matéria exclusiva. Não. Falei que ia fazer a matéria exclusiva ou não falei? Fala. Quanto tempo? Anos. Vai, vai. Não tem jeito, cara. Mas nem faz, mano. Um dia nem faz. E você pode ver, tem outros projetinhos pra mim poder gravar, mas eu falei, mano, tô, né, bacana a galera que me chamou primeiro, mano. Aí, galerinha. Se eu puder ir lá do outro lado pra você ir falando pra galera. Tá, vamos ver se a gente botou a luz aqui. Ó, peraí, que eu tenho a luzinha aqui. E aí, fala um pouquinho pra nós ainda, interninha. Ah, interna aqui, cara, eu vou falar bem a verdade. Quando eu tava procurando o Passat, eu queria um que tivesse esse painel, que é dos mais antigão. É... E é um painel que eu, meu, opiro, eu acho muito legal. Conta girosinho que não pode faltar, né? Nossa, mano. Nossa, eu tinha visto se passar o painel desse carro, não, mano. É porque foi eu que fiz. Caraca, aí, tá falado, caralho. O que você achatou que não olhasse pra mano? Isso aqui é uma calotinha de Fox 2015, original, ó. Eu coloquei no meio do painelzinho. Aí, eu fiz a instalação de LED, né? Porque é amarelo, a iluminação original. Fiz os frisozinhos, ó, de cromadinho, bem nos detalhezinhos mesmo. Nossa, mas é bom. O volantinho também foi difícil achar dele. Na verdade, esse daqui é dos modelos dos anos 70, né? Que é desses bem grandões aqui. Você falou o ano dele no começo do vídeo, eu não lembro. É, 1984. 1984. 1984? 1984. E 84. Turbão? Não, não. Tá num projetinho aspirado, mas o turbo, quem sabe, vem, né? Aí sim, mano. É, aí tem algumas coisinhas, o banco tá em reforma, tá com esses banquinhos um pouquinho judiados da vida, mas logo os bancos dele... Não, mas o hot look mesmo, o cara coloca lá cadeira de ferro, já viu o gravedor para lá o SS? Já. Você é louco, aquele hot look é um animal, mano. É, os forrinhos de porta tem que fazer, porque esse daqui já foi pro molde já pro tapeceiro. Aí aquele ali ainda é o dos antigos, desde quando veio o carro. Aí a gente vai colocar uns forrinhos legais com uns alto-falantezinhos bem bacana. Aos poucos a gente vai fazendo, que também fazer tudo de uma vez... Não, a ideia do projeto é essa, galera. É montando devagarzinho, sem pressa, e do seu jeito, né, mano? É, radinho padrão aí. Aí eu fiz um painel de módulo lá atrás, porque não cabe na mala, igual eu falei, né? O carro é meio estreito, aí eu fiz o painel de módulo todo ali, processador, tudo bem bonitinho. É, na hora, mano. Tá usando qual módulo ali? Eu tô usando o módulo dos dois da Tarampis e o processadorzinho da Stetson. É, casa bem. Aí por média, assim, quanto de som tem? Ixi, de grana? É. Ih, rapaz, não sei não. Na mulher não pode assistir. Tira a mulher dessa, o cara é boa, o cara não fala, mano. Deixa eu desligar aqui, se não eu volto pra casa. Pera aí. Vou deixar a coisa, sabe que é só abrir lá na frente. É, então fechou. Agora vou mostrar a frente, né, galerinha? Mostrar, abrir o capô da fera, né? É. Vou mostrar o motorzão. Bonitinho. Bora aí. Agora isso ele deixou curioso lá, né, porque você já falou que a parte de trás, roxa, na frente também é roxa, até o quadro. Eita, bebê, bom que a Luísa aqui ajudou, hein, mano? Salvou. Então, aí segue o padrão, roxinho do Corsa. Aí, ixi, acho que não vai dar pra... Vem ver se dá pra ver o quadro dele, ó. Mas tá bem lá embaixo, lá, ele é um roxinho também, mas... Ah, dá pra ver, dá pra ver. Né? Dá. Aí a cor desse motor aqui, muito engraçado, bege braço-tempe. Literalmente de geladeira. Bege em braço-tempe. Aí a gente fez pouca coisa, é... O carburadorzinho, a gente mandou o pessoalzinho da preparação dar uma mexidinha nele, pra ele ficar mais esperto, né, mais potente. Escapamento 4 em 1, o motor foi feito a troca, né, porque ele é um original 1.6. E ele tá o quê? Tá 1.8, o Campeão de Santana. Nossa, Campeão de Santana, caraca, dá hora. A gente põe comandinho, faz essas coisinhas, ele já fica mais... Fica mais esperto. Interessante de andar, né? E aí, pesa quantos quilos esse carro, mano? Sabe? Quantos quilos? Quantos quilos cai o pé? Não tem jeito, né? Não, não faço ideia de... E vi as controladas aí da vida, né? Daquele jeito de sempre. Quanto por hora já chegou a atingir? Ah, eu não peguei muito não, porque, sei lá, né, meu, não tem proteção de kart, essas coisas, por causa da... Ah, é, tem barra estabilizadora, os negócios aí, aí... Eu não acelerei muito por medo de pegar a ondulação, bater a parte de baixo do motor, entendeu? Então, eu nunca podia acelerar muito não, mas... brincando assim, eu acho que... Eu acho que eu já bati foi 170... Tá, pouco, mano, eu cheguei no Civic com 170, tava como? O máximo que eu atingi, assim, numa via controlada, sempre, né? Com o meu Monza, foi 200 por hora, mano, mas assim, não sei se já pegou um carrinho mais pá, mais novinho assim do ano, vamos dizer assim, tipo, não é a mesma sensação, mano, eu queria explicar aqui pra galera, se você acelerou o carro, né? Com a E-Bag, não é a mesma pegada. Eu trabalho com a montanha, ó, cara, você dá 180 nela, vai embora e você não repara, tipo, é um carro que... Agora esse tipo de carro que é emoção pura. Nossa, eu tô louco, mano, pra mim. Ele foi chegando nessa velocidade, também era de outro jeito, as rodas eram menores, tinha menos som, então ele era um pouco mais leve, agora ele já é mais pesado, eu acho que ele não deve chegar mais a essa velocidade, não. Até porque eu também nunca, né, depois da volta do combustível, ficou complicado. Bom que ia ter um poste logo ali do lado. Mas aí também, vai passando o tempo, assim, você não... Eu parei um pouco de acelerar nele, assim, desse jeito louco da vida, mas acho que esse daí deve ter sido o máximo também que eu já cheguei. Não, mano, tá bom pra caralho. Tá bom. Suave, não, suave, igual o que eu falo, né? Tem que saber, né, galera? É, mas tem que ser tudo, também lembrando, tudo sempre bem feitinho, porque... É, não, porque pra... Porque chegando certa velocidade que esses carros antigos aqui, o que pensa que vai desmontar tudo, é o horror, filho. Nossa, o meu Voyage fala por si. Você tá doido. Aí, a brincadeira... Aqui não vai pra lugar nenhum, não, né? Só enfeite mesmo. Não, só enfeite mesmo. Mas pros mais curiosos, eu falo que o carro anda à base de cachaça. Acredita que quiser. Agora você me deixou curioso, né, mano? 1.8, tá fazendo quanto aí com o litro, mano? Gasolina, né? Não, é álcool. Álcool? Nossa, 5. 5? Tá bom. Ah, não, tá bom, então, 5. É por isso que eu comprei uma moto, né? É 2, então. Cara, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o projeto que a gente ainda não falou? Não, só por enquanto é isso mesmo. Aguarde os próximos capítulos dessa novela. É, não, tem jeito. É só aqui. É, ele já conhece o canal. Ele se conhece. É só aqui na Biotflix, parte 1, parte 2, parte 3. E a gente vai. Vai, vai. Mas é isso aí, gente. Vou dar mais uma volta na nave dele. Já vai pensando aí no que você vai falar pra galera que sonha em montar um hatlook, um passatinho. Colocou o hackzinho também, a gente não falou do hack, ó. Ah, é. Hack é coisa boa, hein? Tem uma bicicleta antiga que desde antes de eu ter o carro eu tinha ela. Eu falei, quando eu tiver um carro pra ir pros eventos eu vou guardar essa bicicleta e vou levar pra todo que canta. Aí eu tive que dar um jeito de arrumar um hack pra levar ela. E de vez em quando a gente vê ela por aí em cima do carro. Qual que é a bicicleta? É uma Monareta, 1.960 bolinhas aí. Puta que porra, olha, filho. É, antiga que sonha. Vale uma nota. Deve valer. Não vale, pô. Eu tenho as bicicletas antigas também. Então, vai. Top. Vou dar mais uma volta. E é isso aí, galerinha. Cara, vou pedir pra você vir um pouquinho mais pra frente aqui pra encerrar o vídeo. Show. Vamos lá. Pergunta aí que geralmente eu faço no final das manhã as matérias exclusivas. Pra quem sonha... Caraca, aqui ficou uma foto, hein, pai? Nossa. Já vai aquela foto, sim. Pera aí. Foi. Ao vivo. Pra quem sonha montar, né, um projetinho, no caso aí, o seu carro se enquadra no Hotlook. É um Passatão, um Pá 1.8, câmbio do Santana. Tá igual o filme do Bomp, o Tropa de Elite. Eu tô ganhando, né? Qual que é a mensagem que você quer passar pra galera que tá assistindo aí? Gente, na verdade, não é a questão de você querer ter qualquer projeto, né? Só tem que sonhar, lutar, batalhar, trabalhar todo dia. Que Deus vai abençoar, meu. É difícil, dependendo ainda do carro que você quer ter. Ainda mais se é um carro antigo, tem que ter muita paciência, tem que saber dar um passo de cada vez, nunca se atropelar, e aí vai embora. Top. Um dia todo mundo vai conquistar o que quer. Cara, uma coisa eu aprendi, mano. Eu vi falando aí, o carro mais novo, hoje em dia, você para ele, encosta, põe uma roda, rebaixa, já tem tudo tipo meio que no esquema. Mas o carro antigo, igual ele falou, pode perceber aqui, ele falou no começo do vídeo. Meu, pra você encontrar peça, pra você manter a originalidade do carro, é muito difícil. Lógico que hoje, né, tem as impressoras 3D, que já ajuda bastante. Já ouvi falar desses colegas aí da impressora 3D. Eu vou chamar na tecnologia, né? É, então, vou ter que procurar aí, entrei em contato. Só que dói, né, que os caras comem por hora, você tá maluco. E é isso, cara, acredito que seja aí, se você tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar. Ah, tudo certo aí, vamos lá, Fifiote e Flix, acessa, se inscreve aí, deixa o like. Já passa o seu arroba novamente, pô, do carro? É, o arroba do carro é arroba Passa a Terapia, e o da minha lojinha, arroba Narinas Garage. Cara, o trampo tudo, a maioria do que você falou, e foi você que fez, né? É, eu faço qualquer tipo de instalação aí, de acessório no carro, loucura no farol, aí o que quiser, a gente tenta reproduzir, instalação, modificação, aí é com a gente mesmo. Top. Cara, mais uma vez, obrigadão. Obrigado, falei pra você que ia rolar matéria exclusiva, eu sempre falo aqui pra galera que nem aqui me acompanha nas redes sociais, não desiste não, que o Fifiote uma hora dessa pode surpreender. O Fifiote sempre tá por aí, gente. Ele tava ali, pode te gravar. Eu tava ali no Rocha, eu tava ali, né, curtindo o lazer dele, e falei, mano, e bora fazer uma matéria exclusiva? Falei, não, bora, Fifiote, bora. Nem enquanto minha mulher me chamar pra ir. Jovem, Deus abençoe mais uma vez. Tamo junto. E é isso, galerinha, mais um vídeozão top aqui no canal. Se vocês gostaram, deixa aquele like pra fortalecer, vai tá aparecendo em algum lugar aqui da tela um vídeo, uma playlist, não deixe de conferir e também uma bolinha que é só você clicar e se inscrever. Nossa, se inscrever, quase que não sei. Se inscreva no canal. Ah, se inscreva no canal com o Cebolinha. Tamo junto, valeu. Fui, até mais um vídeo. Até o próximo vídeo, é nóis.